Amor, bora contar aquela história do último dia do ano? Ah, essa história é massa, hein? Então. A gente estava aqui há uns dois dias já no campo e só rodeando esse trailer, passando para baixo, em volta do trailer e o Vindramine já ficou nervoso e falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa fora desse trailer. E aí a gente baixou umas trilhas na internet. Trilhazinha com vários rios. Show, hein? Rumo ao desconhecido. Soldade Ceboldi ou Soldade Cebozo? Não tem dúvida, gente, é sério. E fomos fazer uma parte da trilha, porque eu não estava com paciência para medir, mas era uma trilha de 45 quilômetros e a gente tinha que fazer só uma parte dela, só para acessar e ver se a gente chegava próximo do Soldade Ceboldi. E isso saindo de Urubici. Então, a gente saiu daqui no dia 30, menos prevenciosos e despreparados. Pouca água, pouca comida, só para fazer o reconhecimento dessa trilha. E aí andamos, a trilha estava bonita, a gente se empolgou, continuou andando, já tinha andado quase umas três horas de caminhada. A gente chegou na ponteira, é uma trilha que estava bem, a primeira vez que a gente aventa ali na trilha rede, na propriedade geralmente. E lá a gente tomou uma turma de cavalo. E foi quando a gente conheceu o tio Arlo. Super, gente boa. A gente falou que queria acessar o Soldade Ceboldi, ele falou que dali para frente eram os dois dias de viagem a pé, aí que a gente percebeu onde a gente estava. E ele falou para a gente não perder a viagem e ir para aproveitar a propriedade dele, que tinha algumas cachoeiras lá, umas três cachoeiras para visitar. E a gente despreparado, sem dinheiro, ele insistiu, convidou, vai lá na minha propriedade, conhecer lá as cachoeiras e tal. Eu disse, não, a gente vai. Aí ele falou, Márcio, acompanham vocês. O Márcio é um funcionário que trabalha lá com ele. E o tio Arlo estava indo embora e nós ficamos esperando ele na beira do rio que tinha uma fontezinha cai no cai, uma fonte de zoeque. Isso é legal, bem legal a ponte. E logo mais chegamos cavalos. Então a gente pegou carona porque para adentrar o Rancho Bucro da Neve, ou é de cavalo ou é de pé. É, ou no trek, né, na verdade. Seja. 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 Passou na frente para beber da água mais rica. É. Fizemos passeio a cavalo aqui com o pessoal do Rancho Búfalo da Neve. Pode entrar, senhor. Casinha, colchão de madeira, pedra. Dá um alô aí. Aê, Márcio que está aí para representar vocês aqui no Rancho Búfalo da Neve. Para subir aqui em cima a ver o andar de cima. Pode subir. A janela vai dar mesmo. 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 Show aqui, hein. Que legal. O pessoal sobe aqui? Sobe. Sobe aí, vai até em cima. Ah, é o telhado? É o telhado. Segura aqui, amor. Primeira vez aqui pisando num telhado verde. Nunca tinha feito isso. Pulando a janela, dona menina? Peguei no flagra. O quê? Pulando a janela. Ó. Tem um feijoada aqui. Tem um feijoada aí. No Rancho Búfalo da Neve? Bom dia, amor. Ah, rapaz. Ah, tá bom dia, ó. Agora deu, hein. Um passeiozinho despretencioso. Já fez uma coisa em Vendras. Nói gosta, né? É sorte. A pronta é cada uma. Obrigada, meu Deus. Fomos conhecer as cachoeiras, né. Eram duas cachoeiras. A primeira denominada três cachoeiras. Eram três quedas d'água. Fizemos um voo de drone. E a segunda é a cachoeira do Rio Canoas. A gente conseguiu... Pegamos uma adesina bem lindinha pra ir pra essa cachoeira. Chegamos aos pés dela. Fizemos imagens lindas de drone também. A cachoeira do Rio Canoas é um outro drone não. Vou sim. Tem mais de drone dela. É? Mas... Tá. É. Filmei pela outra cachoeira, mas tudo bem. Tá só falando de drone, 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 drone. Enfim. E aí nós voltamos pro rancho e ficou tarde. Porque a gente já tinha caminhado um bom tempo. E a gente resolveu dormir lá, né. Fomos convidados, né. Fomos convidados, obviamente. Dormida na cabana cinematográfica. A cabana era animal, muito... A televisão pros baianos era o forno à lenha. Nós estávamos quase entrando dentro do forno à lenha. É. Nós estávamos como de roupinha de trilha, né. Regata e bermuda. Mas aí recebemos todo o suporte pra banho. Fomos alimentados, fomos agasalhados. Assim, só tenho que agradecer toda essa receptividade do povo de Santa Catarina. Tá sendo incrível. Volta e meia a gente recebe esse acolhimento caloroso, né. É. É isso. Só agradece. Muito obrigado. Volta do outro dia, do outro dia. Ah. E aí depois nós dormimos lá no outro dia. A gente acordou e o Márcio nos convidou pra conhecer a trilha dos índios. e avistamos formações rochosas pontiagudas. Nesse cenário, nos despedimos do Márcio com muita gratidão no coração e voltamos. A trilha despretensiosa rendeu aí 30k de deslocamento. Bem de pântano, brejo, lama, daquele jeito. E essa história bacana aí de solidariedade, de oportunidade, de aventura, pra acompanhar. Valeu. Até a próxima. Ainda temos aqui no Racho Público, né. Tem um tempo de burro e um pouco de turismo também. Tem umas cachoeiras. Tem tudo aqui. Fica bem bonito. Quem quiser aparecer por aqui. Bem vindo, cara. Igual vocês aí que estão aqui, apresentando a gente. Alô. Adiós. Adiós.